Fala pessoal da Ampscience, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no curso Musculação 360, continuando naquela mesma pegada do vídeo anterior, falando sobre ativação de bíceps, ativação também de braço radial, musculaturas de braço e antebraço respectivamente, em diferentes tipos de exercícios que a gente viu no último vídeo, bíceps com barra, bíceps com barra EZ e bíceps com halteres, e agora a gente vai ver também o posicionamento das mãos. Pois é, lembra que eu mostrei para vocês uma imagenzinha de um livro clássico da literatura, mostrando que dependendo da pegada, ou seja, do posicionamento das mãos, se é para cima, supinada, neutra, para dentro, ou pronada, para baixo, a gente pode ter ativações musculares diferentes. E foi isso que o artigo de Kleiber e colaboradores investigou. Onde participaram do estudo 12 homens e 4 mulheres. Portanto, 16 pessoas participaram desse estudo aqui, com idade média de aproximadamente 25 anos de idade. Os autores, eles não colocam informações sobre tempo de prática de exercício físico, não mostra esse tipo de informação no estudo científico. Eles só colocam que todos eles eram saudáveis, que não tinham nenhum problema em relação à coordenação motor, ou seja, nenhuma desordem que pudesse interferir na avaliação advinda de um software específico, de um analisador de movimento, que eles publicam em 1999, todas as informações de como que eles utilizam via laboratorial a interpretação dos dados em relação à ativação muscular. Todos os participantes foram devidamente instruídos quanto à correta execução do movimento. Então, o que eles fizeram aqui? Analisaram três posicionamentos distintos. Exatamente aqueles três mais estudados, que tem essa discussão na literatura aí, né? A mão para cima, supinada, a mão para dentro, neutra e a mão para baixo, ou seja, em pegada pronada. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, que legal. O posicionamento dos eletrodos, né? Exatamente neste analisador de movimento específico, que os autores explicam em um outro estudo científico mais clássico, lá em 1999, como eu já falei. E vejo que tem posicionamento aqui na região do acrômio, tem aqui na parte lateral do bíceps, e aí segue, né? Vai até a mão, inclusive tem no peito também, né? Interessantemente aí, esse tipo de dispositivo para fazer essa análise de movimento. Cada participante realizou 20 repetições para cada mão a 20 graus por segundo. 20 graus por segundo. Então, veja que é bem específico, né? Bem físico mesmo, né? 20 graus por segundo. Era um movimento na sua máxima amplitude que foi de 0 a 130 graus. Então, vamos pensar aqui com calma, tá? Se eles fizeram 20 graus por segundo, eles demoraram 6 segundos e meio para subir e mais 6 segundos e meio para voltar na máxima contração voluntária. Então, foi um movimento bem lento, né? E o ombro se manteve neutro durante todo o movimento. E por que isso é importante? Porque dependendo se o ombro está flexionado ou estendido, pode modificar a ativação do bíceps braquial. Eu vou trazer isso em outros vídeos, ok? Vamos lá. Olha só que legal. Aqui eu deixo as informações novamente para ficar bem claro para vocês, né? E essa imagem aqui vai gerar toda a nossa discussão aqui nesse vídeo, tá? Porque é bem interessante essa imagem. Dá para a gente aqui ver bastante coisa bacana, beleza? Os autores conseguiram investigar a ativação em relação à porcentagem da máxima contração voluntária até 100 graus aproximadamente aqui, ó. 100 graus, beleza? Foi o máximo que eles conseguiram avaliar aqui. E veja que nós temos três barrinhas verticais por blocos aqui, né? Cada uma dessas aqui reflete um tipo de pegada. Temos a pegada neutra. Eu sei que está pequenininho, mas eu vou falando para vocês aqui, tá? Pegada neutra, pegada pronada e pegada supinada. Sempre dessa forma aqui nos diferentes ângulos, né? Na faixa de angulação aqui que os autores dividiram. Por exemplo, aqui, ó, de 0 a 25 graus, nós temos aqui a primeira parte vertical, na barrinha vertical, a pegada neutra, mão para dentro, estilo martelo, né? A pegada pronada, mão para baixo e a pegada supinada, que é a clássica, né? Mão para cima. E aqui nós temos a porcentagem da máxima contração voluntária em termos de sinal eletromiográfico. E essa imagem aqui, pessoal, está mostrando a atividade do bráquio radial. Muito legal, né? Então, veja que essa imagem aqui só está mostrando a atividade do bráquio radial, musculatura aqui do antebraço, tá certo? Olha só, 0 a 25 graus. O que que aconteceu? A pegada pronada, ou seja, mão para baixo, ativou mais o bráquio radial quando comparado a pegada supinada e a pegada neutra. Então, lá nos primeiros ângulos, né? De 0 a 25 graus. Lá no comecinho do movimento, o bráquio radial é muito mais ativado na pegada pronada, com a mão para baixo, do que comparado a pegada neutra e pegada supinada. Inclusive, entre as outras duas pegadas, né? Entre os outros dois posicionamentos das mãos, não teve diferença estatística. No 25 a 50 graus, o que que aconteceu? Novamente, olha só, pegada pronada foi superior às outras duas, a supinada e a neutra. E por mais que não tenha encontrado diferença estatística aqui em relação à neutra e a supinada, veja que a pegada neutra tem um pouquinho mais de médio aqui, tá vendo? Porque esse ponto aqui é o ponto médio do que a supinada, mas sem diferença estatística. Outra coisa interessante aqui também na análise estatística, tá vendo que aqui embaixo, ó, tem mais uma barrinha horizontal preta com um asterisco. O que que isso tá mostrando? Que de 25 a 50 graus, o bráquio radial foi mais ativado na pegada pronada do que esse mesmo posicionamento, ou seja, pronado, do ângulo de 0 a 25. Então, o ângulo de 25 a 50 ativou mais ainda do que 0 a 25. A gente começa a perceber, então, que essa ativação pode ser mais significativa quando o braço já tá com uma flexão de 25 graus, né? O cotovelo, na verdade, né? O cotovelo, quando ele tá com uma flexão de 25 graus, eu já começo com uma, entre aspas, super ativação do bráquio radial. 50 a 75 graus também, tá vendo? Também aconteceu isso, ó. Pegada pronada foi superior às outras duas pegadas e aqui, ó, se você ver a pegada neutra, ela já começa a querer encostar aqui na pegada pronada, né? Porque esse ângulo aqui é próximo aos 90 graus, o que existiria um equilíbrio ali, até inclusive com o bíceps braquial, né? 75 a 100 graus aconteceu novamente. Posicionamento pronado, ou seja, mãos pra baixo, também foi superior estatisticamente falando do que neutra e supinado. Então, moral da história aqui dessa figura e também do artigo científico aqui, pessoal, para ativação do braquio radial, segundo esse estudo aqui, nessas condições, é o posicionamento das mãos para baixo, ou seja, aquela pegada que a gente chama de pronada, também conhecido como bíceps invertido ou rosca invertida. Pode ser chamado assim também dessa forma. Muito interessante, né, pessoal? Agora, será que isso vai acontecer em fisiculturistas competitivos? Pois é, é isso que a gente vai estudar no próximo vídeo. Então, a análise vai ser outra, hein? Vai ser agora com fisiculturistas competitivos. Essa imagem aqui, por enquanto, nos mostra que a ativação do braquio radial, ela acontece mais a partir dos 25 graus de flexão de cotovelo e mais ativado no posicionamento pronado, das mãos voltadas para baixo. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar esses estudos aí sobre ativação de bíceps e de braquio radial em diferentes posicionamentos, em diferentes exercícios. Esse artigo, você já sabe, né? Está no material complementar para quem é assinante aqui da MP Science, minha plataforma de cursos, e também está lá na pastinha artigos musculação, lá na comunidade, na última aba aqui da plataforma MP Science. Beleza? Então, pessoal, encontro vocês daqui a pouco, né, no próximo vídeo. Um abraço e tamo junto. Tchau!